O preto, o preto, mas será que aqui viveu mais o preto? O que é o nome de Deus, governador? Não pode comer mais que o senhor pode ficar fora? Tudo indo rápido, você não tem tanto jeito? E aí, tem paciência? Uma ropa, se estivesse na escandinava na Islândia, por isso eu nem entendi, mas pro Brasil não consegue o olho do preto? Eu vou apontar vocês no olho da rua. Como é que vamos render as homenagens da raça negra? Seu meio preto presente, isso sim é ser visto e preto. Ao invés de vácuar a bala, é o preço que eu já te fez. Não diga isso, governador. Se alguém ouve uma presença, o senhor já está sendo taxado de racista. E o Brasil quer, tem meus pais, John. Temos que investir na situação, Gustavo, senhor, eu sei que nem pode o que não iria. Assim, homenageando o que eles bom conhecem, eu pedirei ao Pelé, rei do Brasil, desses em todos os leis. E mesmo ele, ele vai conseguir uma comunidade negra. E, desde enquanto o preto é consciência em alguma coisa, eles voltam juntos na mesma direção e desfilem de carnaval e oram de lá, quando atravessam os ramos. Modere-se um comentário, do meu namor, do senhor deve dar uma raça negra. Fazemos esquecer dessa entrevista desastrada que o senhor deu. E dado que da sua espécie, ele está raça negra. E por falar que dará uma raça negra, dona Deusa, a teorista não manda um recalma mesmo. Eu? Imagina, nem sei o que você está falando. Namorou sim, senhora. E não tente negar, não. Eu e Lúcia, que eu pedi uma aposta sobre isso. Quê? Exatamente, o senhor deu. Olhei só, mas eu não tenho trabalho. E a porta mistura é essa? Se eu seria capaz de namorar no direito? Não! Já a senhora seria capaz de namorar no homem. E o tempo em tempo está gol, sabe? Não, assim. Valeu, essa mulher. Vem aqui, vem aqui. Naquela época, tinha um boato forte, porque a senhora era sapatão. Sapatão? Exato! Exatamente. Não, por favor, mas a gente vai olhar outra coisa em dúvida. A minha sexualidade... A minha sexualidade... Olha aí pra mim, né? Parece uma questão. O que é que é? Mas projeca, não dá pra dizer que não era. Vocês são pouco dúvida ainda, mas que isso vai dar, hein? Nós apostamos 50 reais em que a senhora era sapatão. Por isso, ganhamos aposta. 50 reais? Ah, meu Deus, que lástima. Eu diria que não merecem mais. Agora a senhorita está sendo injusta. Eu torri o que apostou que era. Nós apostamos que não era. Sabe o que era, Ana Nilce? É que correu uma história que não funcionaram. A senhora está fazendo xixi de pé. Mãe! Nós apostamos algo que bastou só, né? É. Como isso é possível? Exatamente. Como que isso seria possível, Dona Nelta? Não sei. Mas qual é a situação de pé? Olha, a gente está perdendo um foco. Podemos alterar o assunto? Exatamente. Eu não estou parando a palavra. Não sei. Esse é o que vai atacar. O governador e o prefeito da palavra de Rafinha, tá? É. Falar nisso. Cadê Rafinha? Eu acho que eles encontraram nenhum pleno disponível. Eles subiram. O Jorge? Pois é. Isso é o que nos leva ao legão. Que a senhora ainda namorou cinco atrás. Que? É isso mesmo que a senhora viu. O Jorge. E se relacionar aí? É o maior mesmo que o pessoal vai aqui hoje. Esse cara aí, esse cara do Jorge, né? Como todo negro, de baixo, sul, mato americano. Odeia os senhores. E a senhorita vai fazer o que dar ideias e fazer o presidente do Projeto Sul. Reino do Brasil. E como espera que possa sair? Muito fácil. Através de vantagens financeiras e sexuais. Sem morte. O senhor me respeite. Ah, eu sou profissional. Dona Deus. Agora sejamos francos. A senhora tá precisada. A gente aqui tá lhe fazendo um favor, Dona Deus. É. Vamos combinar, Dona Deus. O senhorita tá sofrendo aqui no caso do ato de se terminar com a mão vazia. E depois... Não, não, não. Não tem a pena. Quer dizer, há um mesmo que não tem a pena. Você também, Duda. Eu já nem nunca mais dirigir uma palavra aí pro sujeito um ou de que. E eu posso saber por quê? Por quê? Porque é um patinho, é um canário, é um estômago, um fúria no ordinário e um dor. Não tem um pujão, mas que garantia. Não tem que ficar. Não tem que ficar. Nossa, só por isso. Só por isso. Entendi. Ele deve ter tido pra ele e ainda conseguir dar um pé nas suas ruas. Exatamente. Dona Deusa, mulher. Aceite logo. E aqui, Dona Deusa. Aceite logo com isso, mulher. Olhe, é melhor a senhora aceitar isso agora do que depois, mais na frente, ter que aceitar algo muito mais forte do que isso. Se é relacionamento aí, filho. Não pode perguntar. Pode ter mais histórias do que isso. Mãe, acho. Olha, o governador, o que eu posso fazer é tentá-lo com alguma proposta. E você, sabendo do ponto para a gente, é capaz de tentar. Mãe, se ele tiver metade dos defeitos, e se ele está prima que ele tem, é bem possível que ele aceita. Liga pra ele. Que maravilha. A gente vai aproveitar essa viagem e vai tirar esse atraso. Olha o que. Não é, isso vai fazer bem, então você é dançada. Ah, tá. Ah, vocês me respeitem, tá? Eu já estou me violentando demais com fotos canalhas. Acerto, Dona Deusa. Agora seja mais amável. Alô, Jorge. Oi. Sou eu, a Nelza. A Nelza. Como assim, filha eu já? A gente namorou sete meses atrás. É, namorou. Ah, tá, tá. A gente tem um relacionamento sete meses atrás. Você lembrou agora? Não, Jorge. Eu não sei o que eu vou fazer com o colega João Amado. Não, Jorge. Eu não danço um funk. Jorge, é a Nelza. É a Nelacola. Ai, Jorge. Olha, não vai perguntar. Eu sou a Nelza, secretária do governador. Lembrou? E de mim, você lembrou? Ah, eu sou a Nelza da secretária do prefeito. E eu? Eu sou a Nelza Vera. Eu sou irmã do prefeito esposo da governadora. Eu sou a Nelza Vera. O que você quer ver? Ai, sei lá. É um privado. Ai, você lembrou agora? Foi? Ai, essa tá teu. Foi? 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 Olha, Jorge. Então, eu não consigo fazer que eu sempre não, tá? Foi só daquela vez. Mas o homem é tão igual mesmo. Ela não te ligou pra falar sobre essas coisas. Ela precisa de propor um negócio. Né, Nelza? Então, Jorge, você é meu chefe? O atual governador do estado? Como assim, canalha? É muito fácil, né, Jorge? Aconselhar um dedo de jeito racista, pontinário. Agora, o que eu disse foi apenas que a filha dele não é namora de um A por cima, Abenicadoras e temos feito essa quatro mulher sentados pela treza marroma. Olha, Jorge, é fácil você pensar que esses dois homens são homens arrogantes, que o manipulam as pessoas, mas um dos patalhes de estimação dele, porque ele chorou porque o patalhes de surmu é um fuso. Diga esse emprego ordinário que eu lhe ofereço trezentos mil pra lhe aceitar seu presidente do movimento Zubi, rei do Brasil. Vem. Vem cá. Onde vai ser fez o meu mestre diretor? É dos dinheiro e dos trocados que eu consigo pros bichegos, sabe? Impossível de rastrear. Então, Jorge, ele me autorizou a te oferecer trezentos mil reais. É, pra você assumir a presidência do projeto Zubi. É um projeto muito importante. Mas aí... Comandador, ele disse que quer ter cento mil e o nome dele não pode aparecer. Ah, olha, mande a mesa que a gente precisa justamente de um preto pra poder exibir. O governador, ele recebeu bem diretamente o preço do mundo. Mas ele precisa justamente do rato sul-americano que possa dirigir o salão de ele E o bebê tem. Nossa! Beleza! Mas eu acho que tu não tem! Tá bom, eu falo. Tá, eu já disse que eu falo. O que é isso? Ó! Ele não é muito comum poder aceitar a proposta. Ah, é? Mas, né? O que que ele disse? Ah, ele mandou pra vocês pegarem esse dinheiro e me anunciar. Chega, pelo amor de Deus! Não precisa cumprir a frase que eu já entendei tudo. Olha, gente, ele já deve estar chegando. Tem que saber. Faz alguém? Tem que saber... Té por aí Sempre! Batalha! Té por aí! Me vibes in uma vez! Eu já trouxe muito buoy o café! Eu já trouxe demais também eu já enrolo. Tem que andar o cara de enfermo para mim Tá, cadê esse stampa aqui agora, pelo amor de Deus? Do hinho! Que aleaçada é essa?? Foi muito jeito. Nenhuma liderança negra sendo participada. É a indistência dos senhores. Nem deixaram explicar o que seria o projeto. Lembra? Eu não acredito. Estamos perdidos mesmo. É, pois é. O senhor devia ter feito em sala das consequências de ser educado. E ter vontade de me escandar aquela remota, eu perdi a cabeça. E agora nós vamos fazer o quê? A parte do nós vai esperar a pessoa na outra parte? Concorda pela dona Neuza, vai dar problema. É, você é projeita. A gente tá me cargando por uma loucura. O que não podemos é pedir o nosso mandato. Ah, eu vou pegar o quê? Que ela acha que eu perigo? Vai ter feito não. Não, que depressão. Mas ele recusou a proposta. Eu não vou me suprimentei a tamanha baixeta. Se não for o proposto, seja com hierarquia. Você vai lá e vai dar pra aquele negócio. Ah, gente, louco. Alguém pode me explicar o que está acontecendo aqui? Ah, pega isso. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Pelo que fiquei sabendo, o resto foi ainda não sei. E você, Raul? A Lula! Eu não pude escurrir o nosso aviação. E aqui nós pedimos o nosso aviação. E aqui nós pedimos o nosso aviação. Pera, mas realmente... Olha isso. Agora, eu só quero trabalhar, então. Bora, Leuza. Perita, telefone. Liga para o regão. Oferece seiscentos mil e dê para ele. É, mas ele pode até... Não! Não! Os senhores, os senhores que vivem nessa ponta, eu nem sei o que estão fazendo aqui! Olá, Neuza, mulher! Olhe, eu lhe tenho respeito, uma admiração tão grande. Só não é maior do que o respeito e a admiração que eu tenho por minha filha Maria Luísa. Esse homem que está aqui na sua frente, Dona Neuza, é o pai de família desesperado, mulher! Pois é, e agora eu vou assumir as suas palavras, governador! E que no momento de admissão, lhe pediu auxílio e apoio e recebeu o não! Vocês tinham que ter esse carinho todo? Então sente a minha... Decidão! É a sua roupa que tem uma palavra? Sim! Pois bem! Dona Neuza, entre em contato com o RH e diga que o governador está precisando de uma secretária urgente! Mas governador, ele é Neuza! Pois é, mentira! Avisa-lhe direto para o Luiz Roberto! Eu preciso de uma secretária de QI, algo extremamente preparado! Eu quero alguém para trabalhar muito! É assim, vou ser chocada surradamente! É simples! E você ganha o que? Que ela pegue seus direitos e o dinheiro que você deseja ela em uma loja de popas no chocolate em tempo de crise? É verdade, bem lembrado! Tui, a vida é pro Luiz Roberto! Dona Neuza sendo demitida por justa causa! O que é? A senhora é uma louca? Tem alguma justificativa contra isso? Eu? Nenhuma! Mas isso é advogado! Os nomes já valem a independência! A senhorita pode agir presa! Nunca fiz nada de fato de tudo em casa! Como não, sua hipócrita? Você não trabalha com governadora? Ai, é uma classificativa! Eu quero sempre falar! Luiz! Fique lá na segurança e avise o chefe de segurança pra ser rigoroso na revista com Dona Neuza! Sabe como é que é, né? Funcionário, quando sai assim revoltado, quebra o ropa alguma coisa! Ai, tá bom, amigo! Amigo! Tá, tá! Senta comigo, sente, Dona Neuza! O que é que é que é que é que é difícil? Oi! Sou eu de novo! É, o governador melhorou de volta! É, sei que isso? Não! Isso! Ai, Jorge! Pelo amor de Deus! É a Neuza! Não tem algum do cara aí! Ei, Jorge! Sem mais! Além de dinheiro, Dona Neuza está na macota! É, então! É, são 600 libras! Eu vou aí! Só... Não, não sei! Entendeu agora? Mas, Jorge! Olha só! É! É, então! Nós vamos ter que trabalhar a cara. Deve ser daqui a Skypeter que está um problema. Oi, Jorginho. Oi? Ah, não, gente. Eu não quero mais alguém. Não quero. Ah, não quero. Tá. Ele falou que nem o nome dele e nem a cara podia acontecer. Cara, como é que vai a cabeça? Esse mergulho já está fazendo perder nosso tempo, governador. Ou melhor, o tempo dele o senhor acabou, dona Neuza. Doído? Procura aí nos amigos se você encontrou alguém. Jorge, você não tem coração? As vossas vidas sempre antes disso. Não, não vou soltar a cabeça de ninguém. Não? É. Alguma não faz. Jorge. Ah, Jorge, não combinado. Você tem um monte de parentes. Não é possível que você goste de todos. Eles podem contar com alguém que você gosta. Eita! Seja mais racional. Impossível formar a cabeça justamente da sua mãe. Não, não. Jorge. Jorge. Vou já. Eu poderia fazer o último pedido? O que é, dona Neuza? Eu poderia ser poupada da extrema humilhação ser apautada pelas moças da segurança. Diferente de mim, ela sim. Merece minha fama pra matar. Não, deixe de bobagem. Nunca me passou pela cabeça que me demitiam. Relaxa, dona Neuza. Nunca a gente pensou que te demitiu. Não, dona Neuza. A gente tava trepando, né? Deixe de drama. Tuílio, vê se enquanto acontece aí. O clube governatório não vai até usar pelo segurança. Tem homem lá fora. E a gente não vai ficar por fora. Ah, não. Dispensa. Dispensa. Desculpa. Desculpa. O que você sabe? Não. Sabe? Saia daí, sua desala, puta beleza. Saia daqui. Alô, Javas. Esse homem é meu, homem. Eu estou atrás dele faz tempo. Cabe a boca, filho do raparinho. Você vai fazer justamente o que eu vou lhe dizer. Isso vai trazer-lhe aqui agora. Vai te trazer esse prêmio ordinário aqui agora. Fala! Fala com a palestra! Ah, governador, eu não sei se o desconhecido, o cidadão do povo, vai aceitar essa ideia. Mas já é preto, já é o começo. Fala, tia. Cara, é marreito. Do que você tá falando? E cadê o homem? Mas tem a mesma coisa que eu tô falando. Já tem o seu safadão e ele não confessa em mim. Vocês bateram até eles, oi! Então, lá eu não vou bater. Agora eu vou entrar lá no verdura. Então, eu não vou bater. Calem a boca, filha marinha. Fala lá, ele tá com o homem agora. Ele já não me disse. Traga aqui o homem que eu quero conhecer. Eu quero ver quem é que se pegou. Ande, cabelo, ande. Me salve. Pelo amor de Deus, o senhor levante, levante. Pelo amor de Deus, o que fizeram com o senhor? Panto de imbecis. Eu não acredito nisso que eu tô vendo. Seus degenerados, vocês não servem nem para uma conta de banheiro de praça pública. Olha, eu não tenho nem palavras. Ela me disse com o fato do senhor, mas eu estou vendo uma coisa. Vou colocar essa coxa toda ainda hoje no olho da rua. Qual é a sua caça? Meu nome é Francisco. Ou seja bem-vindo, Francisco. Senhor Francisco. Mas é claro, homem. Senhor Francisco, seja bem-vindo e olhe. Faço questão de reparar toda a injustiça que fizeram com o senhor. Mas isso a gente vai discutir em inglês. Depois passará com o senhor a delegacia. Pode passar o telefone. Pelo amor de Deus, delegacia, polícia, deixa isso pra lá. Pra quê? Não é mesmo? É, eu confio no senhor, eu sei que o senhor jamais achou uma violência negacia. Vamos tentar entrar num acordo, numa solução compensadora. Se é que o senhor não liga, eu acho que a única coisa que eu quero é a unha da justiça. E isso não é uma negação que eu digo, e sim de um judiciário. Mas eu acho justamente isso que o senhor falou, virou as palavras da minha boca. Dona Neuza! Dona Neuza! Vá providenciar aquele assunto que ficou em aberto. E vocês, suas pambalesas, vão procurar o que fazer? Então, é... Senhor Francisco, como o senhor bem sabe, nossa justiça é lenta, né? E dificilmente o processo de progressão iria prosperar no Brasil. Agressão? Eu acho que os senhores precisam de acrescentar. Sequestro, cássicos privados, tortura e pré-remacado, racismo. Mas não fala uma coisa dessa, pelo amor de Deus, o senhor está exagerando. Que história é essa de sequestro e cássicos privados, homem? E depois o senhor não vai ter aqui. Mas depois eu não sairia, eles não deixaram. E ainda me levaram pra uma sazinha, e eu disseram que eu livraria da verdade, atrás do meu pai. E disseram isso, foi? Disseram! E ainda por cima, me chamaram de preto e salvaram a dozeira de Deus. Ou o meu negociante é mulher de pára. Como que as pessoas podem chamar uma pessoa como o senhor da raça negra, piada sul-americano safado? Olha, eu estou até emocionado. Me faltou agora dez palavras de chão de sal. Eu creio também que ele também faltou a memória, quando a sua vez a sua filha é namorado negro, e a sua filha não namorou preto? Ele quis dizer que a nossa filha não namora nenhum álcool floresta, e a sua filha não namorou preto. Mas se eu me namorassem, seria pra gente, né? Um motivo de muita satisfação, porque nós, aqueles pela raça, é isso que o carinho se serve. Sogro, por que você deu os cachaços pra ele? O senhor mesmo não disse que sempre que o pobre tem... Cala a boca, filhado, amiga! Olhe, tem dia que aquele hoje tem que se levantar na cama. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá e pra Gris, que 12 anos, um mês lá que eu tiver! Agora eu acho uma pergunta... Lígados, pode ser! Por que esses sujeitos estão fantasiados de negro? Quê, 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 quê? Tem outra pessoa aqui fantasiada de afro-sul-americano? Boa pergunta, senhor Francisco. Duiri Rao, por que vocês estão fantasiados de afro-sul-americano? A resposta é simples. Sim, Clem. Sei, Clem. Qual a sobrinha? De Atri... É, de Atri, isso é. É uma peça, e dois dores somos dois que eu falo de gênero. Isso, exatamente. Ah, é? E por que você escolheu o nao de negro? Aaaaaaaaaaaaaaah! Não tem medo de atri, nunca, não é que é. Cala a boca, seus degenerados! Olhe, como eles se expressaram mal! Essa cor já não sabe o que diz. Eles... Eles jamais queriam falar isso. O senhor sabe, o que acontece aqui no Brasil é uma ligeira intolerância à raça, não é isso? Ah, mas o senhor disse que reparasse ou qual seria? Bom, pensando, pensando, cá com os meus botões, uma única forma que eu arranjei de reparar toda a injustiça que fizeram com o senhor foi de lhe dominar presidente do movimento Zubi, Rei de Brasil. Zubi, Rei de Brasil? Exatamente, e farei questão de publicado virado oficial. E outra, é um cargo remunerado e com status de secretaria. Não sei, mas eu acho que estou com o senhor caído. Mas é claro que não, o senhor é um inteligente, filho de visionário. E outra, os afros americanos precisam de alguém assim pelo senhor, forte. E esse cargo que eu estou lhe oferecendo aqui em meu estado é despontadíssimo. Tá, então supondo que eu aceite, supondo apenas, qual seria minha atribuição? Acho que o senhor é filho de Ansan, né? É melhor a gente deixar-se de lado, sabe como é, né? Pode pegar mal para a classe evangélica, não pesquisa o mesmo café. De forma uma. Inclusive, meu irmão faz as suas obrigações toda sexta-feira, né? É, ele sempre deixa três rosas vermelhas, uma garrafa de champanhe, massa de cigarro e uma tela preta vermelha não cruzilhada. Ah, é? Aham. E Ansan nunca reclamou de ser comparada com o bomba gira. É o que? Ah, deixa eu falar. Eu sei. Maravilha, maravilha. Globo Vicky, impediadamente a impressão. E eu peguei para esse coletivo? Não, Boba Leste. É uma sessão de votos. Eu ainda quero retenir um discurso de improviso na Seu Francisco, sabe? Oh, Dom Carlos. Eu vim aqui para ajudar o homem. Aham. Mas o Oscar veio no Brasil. É que o senhor também contou proibismo dos atos do Estado. É que o nosso partido tem uma influência da área evangélica, não sabe? Da irmã dos engelos terreiros. Calúmia! Não quer ninguém provar onde foi eu que fiz aquilo. Com a influência. Ah, 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 ah! Ele pode até ter exagerado no seu rio. Mas ele já serve, entendeu? E outra. Era só para dar um susto na lei, tá? O senhor fez. Esse pessoal sempre exagera. Não é a turma de serviço deve ser. Governador. Me desculpe pelo favor de dizer. Mas o senhor tem uma péssima suporia. Muita da situação que está hoje se deve, é isso? O senhor precisa ser raios de pessoas mais inteligentes. Traga mais com essas coisas, entende? Eu acho perfeitamente. E mais uma vez o senhor tirou as palavras de minha boca. Agora entra aqui em nós. Você não acredita que ele tem no Brasil? Não me conseguiram o único prêmio sequer. Foi Deus que me mandou aqui. Na verdade, o senhor João. Meu santo de demissão. Oxe. Linha de santo, esse santo querido. E é João Batista ou João Evangelista? Seu João do cemitério. Eu fui eu. Foi ele que mandou aqui? Foi. Por mim eu já queria ir do antes. Mas ele mandou vir no momento certo. Olha, eu até confesso que eu não acredito nessas coisas, sabe? Mas o senhor realmente apareceu no momento certo. Ele te mandou vir uma coisa boa, né? Sim. Boa. Boa pra quê? Pra todos nós. É... Defina todos nós. O estado querido. Abre a gente trocadão. Até o fim do dia, as pessoas vão exaltar seus feitos e suas realizações como estatistas. Até a oposição. Homem, se isso acontecer vai ser um milagre, diga seu João do cemitério que eu faço questão de colocar alguma oferenda a ele digno de farol. Claro, tudo por conta do estado que eu sou o resto. Não, governador. Deixe-se comigo. Eu mesmo me encarregue de dar seu João a oferenda que ele me pediu. A oferenda que ele me pediu? Que oferenda é essa? Sim. Mas detalhes não posso usar primeiro. Tem missões a fazer. A primeira delas é com o presente do projeto Zumbi. Rei do Brasil. Daria o depoimento ao estado e ao país. Você é boi negro? Sim. Ter um negro, cara. Importante não é suficiente. O que precisamos é de um gesto de bondade. Né? Contra ele a minha história. Um menino pobre, negro, que vestia a limão no farol. E que um dia desmaiou de fogo. Foi então que o destino fez que os aconselhou. Foi então que o destino fez que os aconselhou. O senhor, né? Para o seu carro oficial, lá entrei na rua. Pensando. Você é um homem que eu amei? O senhor parou. Claro. Estou chorando. Né? Aí eu peguei assim. Estava lá, né? Bem. Aí, governador. Isso era para mim que aconteceu na época que era meio agosto. Pode encontrar isso na aula também. Eu... Boa ideia. Boa ideia. Sim. Aí, ao chegar também, nosso caos. O senhor chorou. 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 O que é que nós está vendo que nós já se voltamos para mim? E se informa. Ei, governador. Já vou me prevenir. Estou evidenciando a segunda segunda. Principalmente de quando eu falar de condição do meu domingo. Os meus irmãos terminam em doente. Mãe seca. Adoro a miséria. Eu prefiro câncer. Porque olha, ela morre. Deixa vocês, seus irmãos, ó. E por que não põe os dois? Ah, o levo em casseta e depois morre no câncer. Oh, meu irmão. É... Eu vou te dar uma dica. Deixa eu chegar aqui. Coloque os inimigos em uma posição em que eles não estejam combatendo o Senhor, e sim os pobres oprimidos. Porque o senhor precisou parar de ser milhão e começar a ser bichas em alguma coisa. Nossa. Senhor Francisco, estou impressionado. Esse seu santo do cemitério aí, deve ter grande conta com o senhor. Espero nunca ter queimado nenhum terreiro dele. Na verdade, que morda aqui. Mas o senhor vai ter adorado os tempos para nos ficar por causa disso. Mas depois estou tudo bem. Ou indica o seu jogo do cemitério, que eu peço desculpas a ele. E indica mais que der nada a pessoa. Eu te encomendo. Agora não está em cima a dúvida. O senhor me doutou todo esse caso de conceito. Foi porque seu filho está namorando nele? É que tem para a China a ideia da nossa filha namorando um aventureiro dentro da hora. É de quebra e pera em todos os tempos. E como sabe disso aquilo que tem burro? Por que ele faz pensar isso? Ora, Luminado, até o aventureiro poderia ter vivido? As suas fontes no exterior só podem usar o nome dela. Mas nem de qualquer forma a Maria Luiza não sabe que as contas estão no nome dela. Nem as sei, minha geração. E cai de um cavalo que pensa que pode colocar a mão bem fácil nesse dinheiro. É, faz muito bem. Amiseu, diga, fique à vontade. Você também vai, você vai. Jack, é. O homem vai logo a mão. O que o senhor quer, pelo amor de Deus? Eu não sei. Eu acho que a gente vai precisar também de uma mulher. Abrego. Como você precisa de um projeto de sufrimento no Brasil, eu precisava de uma mulher. Neuza! A Dona Neuza! A Dona Neuza! Acho que é mesmo em tudo. A Dona Neuza é uma sofreira. Dona! Que faz tempo que ela não se relaciona. Moço! Sai da chegada do cafajesto. Ah, é? Sim. Ela tá sofreira. Dá uma sofreira. Velho mesmo. Cadê Dona Neuza? É, deixa eu te falar uma coisa. A Dona Neuza, ela já deve estar vindo. É, então. Quando ela chegar, dá uma sofrida. Ela tá no terreno. E, se você for pegar ela, usa uma barra que tem no carro lá embaixo da mangueira. Do lado tem câmera. A Dona Neuza vai precisar mais de mim. A hora vai precisar mais de mim. A Dona Neuza, moleque! Que bom que a senhora apareceu. A gente tava falando aqui justamente da senhora. Vamos mostrar, seu Francisco, os procedimentos de trabalho de ordina. A gente aqui vai se ausentar por uns instantes, não sabe? Para lá, Dona Neuza. Para lá, Dona Neuza. Senhor Francisco, o senhor já trabalhou? O senhor tem alguma experiência na área administrativa? O senhor está bem? Quer que eu cheguei no prédio? Alice é você? Ah, mas será possível que todos os homens deram meu nome? Não mexe pra mim, Alice. Eu sei que eu não sei. Senhor Francisco, o senhor tá com problemas com os olhos. Não, mas é possível. Eu não sou Alice. Meu nome é Deus. Eu sei que tu é um governador. Não, não. Eu não sou a teus olhos. É meu coração. Ele não se engane. Ele ganha tudo a Deus. Eu preciso em você, Alice. Mas quem foi essa Alice? Fica curiosa agora. Foi minha namorada de infância. Meu primeiro encontro de amor que eu tinha tinha. Que relacionamento parecido? Eu não sou parecida. Você é ela, Dona Neuza. Puxa, é sério? Eu não sei mesmo. Mas ela toma tudo ou bota de ser sóbora? É, as pessoas me dizem isso, sabia? Algumas dizem que é coisa ensaiada, mas é que eu... só assim, devia perder. Me desculpe pelos meus comentários. Mas tem cabelo. O que que você acha? Mais bem que minha entre meus cabelos? Da sua boca. Sabe, meu irmão? Posso te amar de Deusa? Claro, eu posso te abraçar Francisco? Saberam que eu não fui a louca? Quem? Meu coração. Eu me senti que ele estava lembrando no passado. Meu Deus, o que eu estou fazendo? Essa pessoa não leva em casada, tem filhos? Me perdoe. Não, 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 não! Eu não sou casada, eu não tenho filhos. Não, eu não fui casada. Não mexe com a minha vida. Dona Deus, eu... O que é isso? Eu não tenho mentido! Não tenho ninguém! Eu devo ser mais feita que você! Meu Deus! Será que é isso? Suas almas, e tá? Que bom, né? Meu Deus! Ai, eu tenho que ir embora! 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 Já sei! Cinco minutos antes do que acontece. Tem uma pastinha perto do barco. Poder a gente ficar na praça. Seria ótimo! Não ia adorar, mas a gente teria que justificar a nossa saída! Vai dar certo! Parece cinco minutos! É tudo que me peço, mesmo! Não, é você! A gente teria que cruzar a cancela! Não, não dá! Bom, ó! É bom! Eu sei pra vocês! O carro ainda fica! Ela tem cada um estacionamento! A gente pode descer e conversá-la! No seu carro? É! Em hipótese alguma! Mas por quê? Meu Deus! Suas palavras não mostram o quanto é a polícia do coração! Mas eles vão adorar vê-la no carro com o pé enrapado como eu! Francisco! Você não é um derrapado! Você é o presidente do projeto Zumpir! Ei, Francisco! Que pessoa especial você é! E que sorte! E que sorte a nossa criança tinha sido! Vamos saber assim! A gente desce lá pro meu carro e vai até o fundo do estacionamento! Lá é tranquilo, isolado! Ó! Você sabe a gente que a Casa de Força? A Casa de Força seria exatamente a Força? É... Você conhece a mangueira? É... 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 Vai! É ali! É ali com a Asso! Ninguém vai ver a gente! Bom, se você me garante com os braços... Olha! É só assim! Um minutinho, tá? Uma conversinha e um vasco de um bebê! Já me farei mais vezes! Um minho! Um minho! Um minho! O que acham que dá pra homem muito grande? É sério! Eu não achei! Achei que tem pó, que tem pó, tem gênero que negão! Ao vivo pode até ser mas, na TV, vai claro é essa! E o que você sugere que passe aqui embaixo, seu? Ah, não sei, mas é um projeto especial. E... É, pode ser, mas hoje vai assim mesmo. Lembrando que a gente ainda hoje tem que divulgar o movimento, Zumbi, Rei do Brasil, mostrar Francisco à imprensa e ainda criar um pacto novo. Eu já tenho visão que é escolhida de crédito. Que tal? Falar nisso, cadê o Francisco e a Neusa? Mandei Deus a mostrar a Francisco os procedimentos de trabalho de rodina. Só espero que eles não tenham de bater a perna, né? Preciso... Onde é que vocês estavam esse vídeo de novo? E fazendo o quê? Sim, mostrar os departamentos para o Sr. Francisco. E por que não estávamos ganhados dessa maneira? Compreendava outros. Estávamos juntos para um relacionamento, levando lá na porta de dentro e quase os nervos, né? Mesmo na mesma coisa. Olha só, meus cabelos não caram! É! Aham! Sei! Só espero que vocês não saiam de novo. Precisamos prepará-los para a imprensa. Senta, Dona Neusa. Vemos ver esse grande abraço da sua filha. É da sua filha? Já, mas muito obrigada por esse vídeo deixei cair. Obrigada! Não estou falando. Caiu durante a minha filha. Minha filha. Minha filha. Minha filha. Minha filha. Minha filha. É, encontrei as minhas chaves também. Nossa, já! Mas a chave é meu carro. Não ia ficar louca assim. Muito obrigada. Ahn... Eu... Eu... É uma chorita? Chuteando? Mas como ouve a se dirigir dessa maneira? Não me foi olhar para a dama como Dona Neusa? Fora, porra. A chave, na chave, caiu durante a minha filha. Agora já era a presa íntima. Deve ter vindo de uma data da região. Até uma vez eu não me lembro de silício. Sei! Jarvas! Vembrou muito lá fora? Não viva a minha filha nenhuma. Se eu estava fora, eu só te rachar. Então, após a Mestre da América, receber apenas um erro das habilidades que dois, o senhor é excepcionalmente distraído a ponto de não perceber a formação de um tornado, pra quem se pretende, chefe da Ciclanta, e se culpou a ti. Então, pode! Até ele é caído. Ah, já sei. Deve ter esse sujeito, eu tenho que cair de algum farol. Inclusive, senhor Francisco. Inclusive, senhor Francisco, eu queria pedir a você. A vossa senhorinha. Inclusive, senhor Francisco, eu queria pedir a vossa senhorinha. Ah! E desculpado de falta de segurança, eu vou ter que me tratamos. Pois não, pois não contigo isso. Claro, por ser. Wilho! Vê se encontra alguma coisa aí agora, Wilho! Ó, por ser. Eu queria pedir a vossa senhora, eu queria pedir a vossa senhora, eu queria pedir a vossa senhora, eu queria pedir a vossa senhora. Francisco não, viu? Ele chama a vossa senhora, você chega. Não, eu queria pedir a vossa senhora, eu queria pedir a vossa senhora. Mas eles tentam pensar no pensamento, que são nossos, paixão. Ah, mas eu tenho um pensamento, não sei se você tira pra te chamar aqui, só no momento. Da intimidade, é, mas é pra esse momento. pra me lembrar de que tivemos essas duas coisas. Paixão. De... De cão! Mais alto! De cão! Mais alto! De... De cão! 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 Deixe de ser o mal-pedeiro louco, vinho Por acaso aqueles 50 reais Ele é lança de família ou? O primeiro governador Mas tem que os governadores Aparam e eles existem em casa Eu vou lá com o Guilherme Rafa Agora, acabar com esse ciclo Vamos lá, Guilherme Rafa, vamos lá E outra, ô, seu Francisco Eu passei pontos importantes Pro senhor nessa conversa Passe tudo a vossa secretária por palestra Vamos lá, Guilherme Rafa Mas aí, senhor Francisco, os pontos foram esses? Proteção de dados, detalhes operacionais O governador pediu Pra segurizar me ajudar a criar Uma cita secretária Então é uma forma de memorizá-lo Tem algo, né? Ah, eu tenho um jeito de faço É outro poema E quando você vai fazer o jeito de faço? Eu troco de fazer o poema Eu vou falar, eu tenho a trama Mas quem pense muito, calma Quem quer fazer o incenso Fica sem aula E fala, fica só inteiramente É um besou? Isso, você gosta? Bastante Então, peço poema Porque eu troco as primeiras letras por números E as outras são letras mesmo É, mas não vai usar poemas pontuais É, mas não vai usar poemas pontuais Ah, eu vou pegar Então, um minutinho Eu estou falando com ela nesse momento Pode deixar que eu falo Eu falo sim Olha O governador me falou E disse que aqui era uma página E ele fingiu para as senhores olharem Uma página, umas faces lá Da filha dele para ver se não Não sei a mesma coisa Ah, é uma água Ah, é uma fantástica Ah, é uma fantástica Ah, é uma fantástica Tudo, 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 tudo Tudo, 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 tudo Tudo, 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 tudo O presidente Você é melhorou? Um pouco Deve ter sido a pressão Tem uma pressão alta Ah, é um super médio? Eu acho melhor Será que não vou atrás vocês têm? Eu acho que vocês não vão atrás Eu acho que vocês têm uma pressão alta Ah, então não vai Ah, então não vai Ah, começa uma pergunta Como eu adoro ligar isso, tá? Não, esse é o universo que a gente tem que ver com o filho Ah, é melhor não Porque se o governador me ver no chiqueiro do dia Vai achar que eu vou fazer um pouquinho rodo Tudo se reduz ao único preciso Que esconde o mais direito em cada hora Eu mais do que ninguém Não Tudo se reduz ao único preciso Que esconde o mais direito em cada hora Eu mais do que ninguém É só você Agora vamos fazer um desigual Eu sou um gênero Eu sou um gênero Tudo meu Ai, ai, é tudo meu Ei, eu sou um gênero Será que é que vai fazer umas campinhas ainda? Certo Dá pra colocar uma ideia grega? Deixa eu salvar essa exploração Pronto, tudo salvo Ah, ela vai precisar Isso é assim, bem fácil Ah, tudo assim é melhor mesmo Nem imagino como Francisco, como é mesmo o nome daquele tal santo de emoção? Seu João, eu não se entendo Isso, melhor nem citar Você vai ficar com a religião preferida É, ou então se torne do jeito comum Ai, eu vou armar uns pedidos pertenciosos E a gente agradece o seu Francisco Com licença Seu Bigão, tipo Seu Francisco Bom, João Hoje só fértil Depois o que é O discurso Não, deixa o que é O importante vai ser É a emoção das pessoas Principalmente se eu tô falando A morte da minha mãe Pois é Tô pretendendo me emocionar Nessa outra também É, a gente se abraça Me recompõe E eles vão Para o discurso Ô, governador Eu posso sacar o que eu faço nesse momento? Pode fazer, governador Mas tem que ser nesse pouco Nesse pouco Na parte vai ser da mágica da história Na parte da pro momento Era bom, até um abraço bem devolhado Às três de fotografas Que usa na propaganda E eu faço questão de Interromper algumas obras Algumas obras do Estado sem como E depois eu digo Que foi por conta das camadas De uma posição Diga Maria Luísa que eu não posso falar por agora Por uma reunião Falta o discurso lá em frente De qualquer coisa Tá bom? Vixe, dona Maria Luísa já está em casa Eu nem tenho que financiar Maria Luísa, minha filha Pela rua de Deus Eu já não lhe disse Mais de mil vezes Pra não entrar sem se anunciá-la Não vê que eu tô numa reunião E falta o discurso Assim, eu vou deixar o discurso Nossa papai Ticão 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 Ela nos chamou de ticão E vocês se conhecem da onde? Conhecemos, doutor. Estão batendo mal. Imagine, paixão. Eu e o seu pai até nos atentamos. Mas que diabos está conduzindo aqui, pelo amor de Deus? Ela chamou desse homem. Não ouvi o comentário, mas não temos o que fazer agora. Pois é, é possível. Tive uma namorada dela. Algum problema? Calma, carinha. Eu e o seu pai até nos vivemos. Ele até me contou para trabalhar aqui. Ah, é? Sério mesmo? Ele vai nomear o Presidente do Projeto Sul. O Rei do Brasil. É verdade, papai. Claro, claro. A tonalhada não vai ter preparado. Entra aí para uma sessão de comigo. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Eu aqui agora, que eu não estou me sentindo muito bem. Preto. Um preto sapato. Caralho até a meduba. Esse aí faz um preto sapato. Vai ter que medalar em luz. Preto. A palpa da minha filhinha. E pior. Ela chamou de pecado. Também foi só um pico, governador. Calma. Mas que diabo é isso? Segura a onda, mas ele é namorado dela. Empreto, sapato! O quê? Calúnia. Eu sou esse tipo de calça. Desde que saia da empresa. Você não pode amar de ele. Vocês são o quê? De namorados. Na verdade... Uma gêmea. Uma é de cão. De cão? De cão? De cão? Quem já fez ele não vem com o quê? Calma, Alisa. Calma, calma. Calma. Galinho. Eu não permito que mais do que ele chame assim. É uma coisa. Só nosso. Deu não. Alemara, dona deusa. Veja que eu sou que ela fica... Por favor. Senhora não. Senhorita, dona deusa é aqui solteira. Veja que você trouxera alguma coisa em vida com a sua foto. Dona deusa, mulher. As horas são tegras da Rádiennes. Serem um marido, uma família, filhos. É verdade. Mas, Chico, dona deusa já passou da idade para ter filhos. O quê? Meu filho não tem cinco anos, bonita. Sério? Puxa, tinha bem mais Com as roupas Dona Neuza se fecha um homem de sério E acaba parecendo ter mais tarde que nem Quem é a roupa? E depois Ele só se encontrou homens E como todos sabem, Dona Neuza fez outras Outros sonhos Ah, é, é Você também pergou-se muito? Oi? Gente, pelo amor de Deus Nós volvemos ao subir o rei do Brasil Estamos nos afastando do ponto Francisco, sobe, Francisco Não quero morrer, homens Não quero morrer Ah, não, não diga isso Ai, a sua vida A tua posição do Willis Chamo já Ele deve conhecer o lugar, mas amou o corpo do elemente Ele tá de olho em meu dinheiro Vocês não podem Deixar Maria Luisa Saber em potência alguma Que as comras estão no nome dela Entenderam em potência alguma Toma, Toma, Toma Comandador, mas e a história dos hackers? Que história de hacker, Dona Rosa? Não tem hacker nenhum Que hacker? O que você tá falando? Ah, nada, ela convidiu para trás de mim E as comras são no nome de Maria Luisa Só ela poderia aproveitar se soubesse das nomes São bem casadas Alguém vai falar em casamento? Tipo, vai dizer que você ainda não contou Será que queremos mais alguma surpresa por aqui? Sim Ai, mamãe Estamos casados Eu Se preocupar A mulher da nossa relação A mulher da nossa relação aqui Calar as casinhas Casado com a mamãe É um papão de brinco Me casar sem casa, meu amor Se eu sou mulher que é uma filha E se rei é um filho Quando eu vejo os postos atrás de vocês Hoje eu me empolgo em potências materiais O que importa é o coração puro desse que ele sabe Neuza! Você andou copulando com esse preto sapato Você encontrou das contas secretas, Neuza Não! Não contei nada É claro que não, governadora E mesmo que ela estivesse contado E mesmo que eles estão casados Eles nunca descobriram a senha, né? É, e nós temos dinheiro suficiente Para manter você afastada da cadeia por oito meses Não! Você está respondendo alguma coisa da gente? Não, quase não E mesmo assim O senhor tem como cartografia, não tem? Tem! Tudo se reduz ao único presidente Que esse ponto mais te deixa em cada hora E eu não mais o que conheço eu não sei Mas se viva os irmãos, sei agora Que vindo de quem é? É de um poeta russa Aí vem sendo de um chubatós Vindo de um poeta russa Vindo de um poeta russa Fechando a russa E está passando mal? Um dia está bom? Estou passando mal aqui, né? Está acontecendo alguma coisa que eu não estou sabendo? Tão! Tão! Esse preto é ordinário que é que a pessoa nunca tem dinheiro Puxa, você tinha razão Aquele preto sapato ia estar pegado no pão de arara Ei, calma aí, prefeito Não tem mais o que fazer O que você vai fazer agora? Com o gênero do governador E como o senhor mesmo cansa de dizer Que temos que tomar com o vento até nas piores situações É, governador Pense, só vira caso algum nele Ó, como um americano Como que eu nunca viro apelido Eu quero chamar os javas aqui agora Eu quero chamar o javas aqui agora Eu quero chamar o javas aqui agora Eu quero chamar o veste predominado no truco E chicopear o alçom da fila sonora de escravizão Não tem mais nada Mas foi que o cíclico, moçada? O destino entendeu Você vai garfone Está emocionado É, é O que o meu pai lhe dizer foi que Que tem um sonho Que um dia Nas colinas vermelhas da Giorgia Os filhos descendentes de escravos Se sentarão juntos também com a fraternidade Foi, quem disse? Ai, nem que não Tive com esses martes que não teve Ué, você conhece algum? Ah, meu Deus O governador Será que temos mais alguma surpresa? A só faltava, né? Ai, só o vídeo Claro Yes Estou grata Tchau E se for a menina Nós vamos chamar de Cripaxiana Mas se for a menina Será bem mentira Muito pequenininha Parabéns, governador Papai, você vai ser vovô Papai Ô, governador Ô, governador Ô, governador Ô, governador Ô, governador Ele morreu Ele morreu Não, não, não Ele acabou Ele foi perdido Tieto e o Bagas que deu Atenção de arrependimento Meu Deus Tieto Não foi meu nome Não foi meu nome Não foi meu nome Não foi meu nome Eu sei que isso é coisa de foda, mas se não vai junto! Não! 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 Será que eu posso ficar com muito uma sócia com ele? Não! Senhor! 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 Senhor João do Cemitério, está entregue a tua ofenda! Barbara F BECH yeastíngыми! Senhor! Senhor! Aplausos! 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 Aplausos Aplausos Aplausos